Estás jumbiz? Estás jumbiz? Estás jumbiz? Foda-se, parece que me filhou agora Como é ele? Estás a filmar? Estás a fazer foto e isto é tudo na árvore Estás fofo? Ei, o cabaço que ela manda, putaralho Os dois sejam bem Vamos lá sair Está a três metros ali dentro Mas tem que ser assim senão pode estar calado Fica muito É o cabaço que ela manda É o cabaço que ela manda E o cabaço que ela manda E assim daqui agora vai ser bonito. Sempre isto caralho, olha, olha, a minha cabeça passa, passa. Vai apaiar agora vai. Já sei tu. O pano é para quem? Vai fugir, Zé. Esta, esta é para profissionais, é para profissionais que me mandam para Lagoas sem peixe nenhum seca, e eu venho aqui para o lado, olha, e acabasse deste. Enchi-o. Enchi-o. Agora vou guardar-lhe, vou por a manga a propósito, por isto? Oh, morre, Zé, vale a pena. Obrigado. 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 Obrigado.